Música As imagens mostram o momento em que o homem identificado como Marcos Vinícius Silva Costa, de 27 anos, foi levado até a primeira central de atendimento da polícia civil. O suspeito foi encontrado com uma porção de cocaína no bolso, durante um patrulhamento da polícia militar pela região norte de Palmas. Conhecido como Dentinho, o homem já coleciona diversas passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Música A equipe de força tática, em patrulhamento tático especial pela Avenida Palmas do Brasil Norte, mais especificamente na quadra 404 Norte, Visualizamos um indivíduo que, ao avistar nossa viatura, rapidamente correu para dentro do estabelecimento. De imediato, a equipe desembarcou e já fez o acompanhamento e, logo em seguida, abordagem. Ele tentou se desfazer de algumas trouxas de substâncias análogas à cocaína e, de imediato, já foi recolhido esse material, foi dado voz de prisão ao indivíduo. Após identificado, constatou-se que o indivíduo já tem outras passagens pelo crime de tráfico de drogas. Diante disso, estamos apresentando aqui a autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Após consulta no sistema judiciário, também foi descoberto que o suspeito seria membro de uma facção criminosa conhecida pelo Brasil e com origem no estado de São Paulo. Autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, Marcos Vinícius foi recolhido na carceragem da Unidade Penal Regional de Palmas e agora aguarda a decisão da Justiça. De acordo com a polícia militar, os patrulhamentos permanecem pela cidade e novas prisões de suspeitos são feitas a qualquer momento. Estamos aí, de autorramente, patrulhando a cidade no intuito de torná-la mais segura e os indivíduos que continuam insistindo no crime se deparar com a gente, se deparar com qualquer situação aí de flagrante, será preso e será tomado as providências cabíveis. Legenda Adriana Zanotto